Gloria Groove dá show de arrogância, empurra fãs e gera grande revolta. A cantora que está em uma turnê na Europa simplesmente perdeu a paciência com alguns fãs e tomou uma atitude que está dando muito o que falar agora na internet. No vídeo que simplesmente está viralizando nas redes sociais é possível notar que a cantora está gritando e empurrando um rapaz que tentou se aproximar para tirar uma foto. A ação que está acontecendo no vídeo contou com a ajuda dos próprios seguranças dela. Em outro momento do vídeo a artista faz gestos e exigiu que todos chegassem para trás. Somente depois disso ela foi lá no meio da multidão para tirar foto com aquelas pessoas que já esperavam ela. Diante da situação teve até fãs pedindo para que as pessoas fossem mais devagar para que não se machucassem. No vídeo dá para ver que aconteceu ali um certo tumulto. Depois de tirar essa foto de forma bem rápida ela agradeceu o público e deixou o local correndo. Como se estivesse meio que fugida dali mesmo. Só que essa atitude de Gloria Groove gerou uma grande avalanche de críticas. Os internautas ficaram bastante chocados. E olha só o que um internauta disse. Eu deixaria de ser fã na mesma hora. Concordo. Mas nem fui, palavrão, que eu aceitaria isso de um ídolo meu. Buscou a fama e não suporta os fãs. Tomei ranço dela. Desde a participação no programa da blogueirinha. Vamos combinar gente que é uma atitude realmente que não dá para aceitar. Já pensou você ficar ali, não sei se foi depois do show ou antes do show, esperando para tirar uma foto com uma pessoa que você gosta tanto. E a pessoa chega empurrando, querendo tirar uma foto rápida de qualquer jeito e depois sair correndo. Deixe aqui nos comentários se você também deixaria de ser fã de uma pessoa dessa na mesma hora. Como disse o internauta.